Vamos ao relato que tem um título muito curioso, namorei um gnomo em sonho, tá, oi Ana, oi Mateus, hoje eu vim contar um relato e confesso que pensei muito se deveria ou não dividir isso com vocês. Não que vocês não levem a sério, mas porque até pra mim, que vivenciei o acontecimento, me questiono até que ponto foi real ou se as minhas memórias foram distorcidas com o tempo. Pra que entendam melhor, eu vou voltar um pouco e os nomes já estão trocados. A minha família tem casa em Petrópolis, uma casa simples, mas que já acolheu inúmeras reuniões de família. Tínhamos um caseiro que irei chamar de Rodolfo e este teve um filho que vou chamar de Carlinhos. Eu tinha 10 anos quando o conheci e ele tinha 14. Meus primos só chegariam no dia seguinte, então nós sentamos ali pra conversar. Coisa de adolescente. Eu me lembro que adorei ele, ele era loiro de olhos azuis e muito tímido. Conversamos a tarde inteira e à noite, na minha inocência, comentei com a minha mãe que ele falava diferente. Ela então me disse que ele era especial, tinha um atraso mental especial. E por isso, falava como se fosse mais novo do que eu. Bom, Ana, eu não liguei. E no dia seguinte, já sabendo da sua condição, fui novamente brincar com ele e eu confesso que temi que os meus primos o sacaneassem. Porque era exatamente isso que eles faziam. Pra minha feliz surpresa, ao perceberem que Carlinhos era especial, não fizeram nada. Meus primos tinham entre 12 e 16 anos e Carlinhos passou a fazer parte do nosso grupo. Ele ficou tão feliz com o acolhimento que ele sempre nos esperava no portão quando chegávamos. Eu logo saia do carro e quando ele fechava o portão, apostávamos corrida até a casa que ficava depois de uma ladeira. Nossa brincadeira favorita era pique-esconde. E é agora que o sobrenatural acontece. Meu primo começou a contar enquanto o resto corria pra se esconder. Ah, meu primo começou a contar um, dois, enquanto o resto corria pra se esconder. Ana, eram adolescentes frenéticos, correndo pra tudo quanto era lugar, em busca de um esconderijo e o Carlinhos dessa vez veio comigo. Ao procurarmos por um local, eu escorreguei, ralando feio meu joelho e machucando meu cotovelo. Carlinhos me ajudou a sentar, encostada em uma árvore ali perto. Ele massageava o meu ombro, achando que era lá o local contundido. E eu não falei nada, porque eu achei fofo ele tentar ajudar. Foi então que escutei uma risadinha vinda do galho da árvore, acima de nós. Ana, nós olhamos em um susto pra cima, no mesmo segundo e com a mesma cara de surpresa. Quando nos entreolhamos, um pouco assustados, ouvimos o hihihihi novamente. E nada vimos. Nem tivemos tempo de comentar, porque dois dos meus primos chegaram e tivemos de correr até o local do pique pra dizer nossos nomes antes deles. No dia seguinte, eu voltei àquela árvore sozinha. E quando vi, o Carlinhos também estava chegando pelo outro lado. Nem perdemos tempo e começamos a conversar sobre o ocorrido. Ele falou que era uma fada, e eu teimando e dizendo que a voz me pareceu de um menino. Comentamos que não falaríamos com os meus primos a respeito, pois eles iam nos zoar. Então mantivemos esse segredo. Ele também comentou que naquele dia ele sentiu algo pequeno, correndo por trás dele na grama e se escondendo perto do muro de cerca-viva que dava pra rua. E eu perguntei, mas você sentiu mesmo? Não foi uma impressão? Ele não gostou e me garantiu que ele sentiu sim. Ana ou Carlinhos podia ser tudo, mas mentiroso ele não era. Nem vou contar os casos ocorridos, porque senão o relato vai ficar maior. Mas ele nunca acobertou nenhum de nós quando fizemos coisas erradas. Enfim, percebendo que ele havia se ofendido, eu disse que eu acreditava nele e decidimos que isso ficaria entre nós, porque se contássemos seríamos alvos de chacota. Daí voltamos a discutir. Era a fada. Não, era um gnomo ou um duende. Era a fada, era a duende. Até que ouvimos um bem alto e urgente, vindo do mesmo lugar. Olhamos de novo e Carlinhos deu um salto, dizendo que sentiu a fada correr por trás dele de novo. Foi só então que dois dos meus primos, os que mais gostavam de zoar, apareceram ao longe. Carlinhos, na hora, disse que foi um aviso pra gente ficar quieto. Eles nos chamaram pra brincar e o Carlinhos logo aceitou e foi na frente. Eu fiquei e devo ter pensado alto quando falei. Ah, eu queria tanto que você confiasse em mim e me deixasse te ver. Quando eu levantei, ouvi um depois. Ana, eu paralisei na hora. Nisso, eles voltaram pra me apressar e o Carlinhos, na mesma hora em que percebeu meu semblante, ele fez um... Ele fez um parecido... Como se tivesse deduzido que eu ouvi mais coisa. Ele fez um... Não sei. Não sei. Não sei. É... Como se ele soubesse que eu tivesse escutado mais alguma coisa. resolvi abstrair ao máximo e passei a tarde brincando com eles. Naquela noite, eu tive um sonho, onde eu ia para aquela árvore e quando me encostei no tronco, eu comecei a diminuir. Diminuir, diminuir, diminuir de tamanho até ter centímetros de comprimento. Sentando na pedra próximo à árvore, tinha um menino, também pequeno. Ah, sentado na pedra próximo à árvore, tinha um menino, também pequeno. Ele não era um gnomo, nem um duende. Era um menino. Como eu me lembro até hoje, detalhes do seu rosto e vestimentas. Ele tinha cabelos negros, olhos verdes e vestia uma... Ai, meu nariz. Ele tinha cabelos negros, olhos verdes e vestia uma calça verde, com blusa de manga comprida branca e um colete marrom. E Ana, ele era lindo. As orelhas eram pontudas, mas não muito como vemos nesses seres místicos, né? Míticos. Era algo mais discreto. Ele me olhava curioso. Talvez mais curioso em saber do meu mundo do que eu estava em saber do mundo dele. Perguntei se era ele quem havia rido e pedido silêncio na árvore. E ele disse que sim. Depois perguntei seu nome e ele titubeou. Falou que não podia responder, mas pediu que eu escolhesse o nome que gostasse e o chamasse assim. E me veio um nome na cabeça. Kai, com K. Ana, eu sequer conheci alguém com esse apelido. Foi como se alguém tivesse soprado no meu ouvido. Kai. Eu perguntei porque ele não havia aparecido pra nós. E o Kai me disse que isso era proibido. E só dele estar ali conversando comigo, mesmo que em sonho, já era bastante perigoso pra ele. Eu falei que não contaria pra ninguém e que ele não precisaria se preocupar. Mas ele disse que não era por ele e sim pelos outros que jamais aprovariam esse contato entre nós. E eu perguntei. Então por que você veio mesmo assim? Ele corou as bochechas em um sorriso tímido e eu percebi que ele havia gostado de mim. Eu era uma adolescente sonhadora e ele um gatinho apesar de tudo. Então, óbvio que eu gostei. Retribuiu o sorriso morrendo de vergonha quando ele desceu da pedra e pegou na minha mão. Então, caminhamos entre as gramas e ele pediu que eu não tivesse medo dos insetos gigantes que encontraríamos no meio do caminho. Porque a pedido de Kai, que dizia conhecê-los, nenhum nos atacaria. Observação. Nenhum inseto apareceu. Ele perguntou meu nome, minha idade e as coisas que eu gostava. E eu respondi todas as perguntas dele. E pra dizer a verdade, ele me perguntou mais do que me permitiu perguntar. Eu me lembro que das poucas perguntas que eu fiz, foi como era a escola dele. E Kai respondeu que adorava, porque eram todas ao ar livre, onde eles aprendiam a cuidar e respeitar a natureza. Ana, sendo ou não um sonho, a verdade foi que ele foi o primeiro menino a se interessar por mim. E era lindo. Desses que você nunca acredita que poderiam te olhar, sabe? Eu era muito tímida e os meninos da minha idade só pensavam em futebol, carro, etc. Só as meninas que sonhavam com o príncipe encantado desde cedo. Diferente de hoje em dia, que com 10 anos já estão grávidas. Meu Deus. Bom, Ana, eu acordei com ele se despedindo de mim. Eu acordei com ele se despedindo de mim, dizendo que precisava ir ou seríamos descobertos. Mas ele me pediu que voltasse a árvore quando acordasse, porque ele ia deixar um presente pra mim. Eu acordei às 4 da manhã e não consegui dormir mais. Eu fiquei pensando nele e eu já nem me importava se era real ou não, porque o sonho tinha sido ótimo. Mas, óbvio, eu fiquei curiosa com o que seria. Na verdade, eu estava mais a acreditar que tinha sido um sonho lindo e tentei me convencer disso. Mas a curiosidade de ir até a árvore pra ver se tinha algo lá era maior. Mais tarde, com a casa já toda acordada, tomei meu café e fui pra árvore. Não tinha nada lá. Nada de diferente. Nenhum objeto exótico, sei lá. Eu não fazia ideia do que o menino no meu sonho quis dizer em deixar um presente. Óbvio, eu não esperei nada caro ou algo do tipo. Mas, notando que estava tudo normal, eu tomei pra mim que foi um sonho só e eu saí. Carlinhos estava sentado próximo à escada que dava pra cozinha. Ele cutucava umas formigas saúvas com um galho fino e estava bastante pensativo. Eu dei bom dia e perguntei. No que você está pensando? E ele respondeu. Ah, eu perguntei no que está pensando. E ele respondeu que eu estava certa. Eu arqueei a sobrancelha e perguntei. Como assim? Certa do quê? Ana, eu juro por Deus. A resposta dele foi o seguinte. Eu sonhei com um garoto pequenininho, de olho verde, que ria pra mim, brincalhão, e falava. Eu não sou fada, não. Eu paralisei e nem sabia o que dizer. Quando ele levantou, uma flor amassada caiu do bolso da calça de moletom dele. Era uma pequena, da cor rosa, que no Rio de Janeiro alguns chamavam de azaleia e outros de maria sem vergonha. Ah, eu sei qual é. Eu perguntei onde ele havia pego a flor. E ele disse, com a cara mais normal do mundo. Estava lá na árvore hoje de manhã. Você quer? Eu nem conseguia dizer nada. Eu só fiz que sim com a cabeça. E ele me entregou a flor. Eu corri e fui escrever na minha agenda. E aproveitei pra pôr a flor entre as páginas e fechar pra que ela ressecasse e eu pudesse guardar de recordação. Afinal, sendo ou não real, foi uma bela coincidência. Observação. Essas flores eram plantadas perto da área da piscina, que ficava do lado oposto à árvore. Então, como que ela foi parar lá? Por que o Carlinhos, que detesta mentiras, ia mentir? Ele sequer soube do meu sonho. Passamos todos a tarde na piscina e eu nada de tirar o cai da cabeça. Até que consegui contar pro Carlinhos, que também estava na piscina com a gente. Contei pra ele sobre o meu sonho. Ele, na sua inocência, ficou muito feliz e pediu pra eu guardar a flor com carinho. E ainda lamentou que pegou antes de mim, porque eu não tive a surpresa de chegar e ver o presente lá. Iremos embora no dia seguinte. E naquela noite, eu sonhei com o Kai novamente. Ele estava triste. Disse que descobriram. E que independente de eu voltar pra minha casa ou não, essa seria a última vez que ele falaria comigo. Ana, eu nunca sonhei que namorava os atores de novela ou de Hollywood que eu gostava. Esse menino foi meu primeiro sonho romântico e talvez por isso tenha me marcado tanto. Eu chorei também. Falei que eu queria que continuássemos conversando. Eu sabia que não haveria nenhum romance entre nós porque era impossível, mas me doeu ter que dizer adeus. Ele me deu um beijo delicado nos lábios e pediu pra que eu guardasse a flor com carinho. Eu acordei bem triste aquele dia. Os anos se passaram, todos cresceram, estávamos já acima dos 20 anos e as brincadeiras de pique-esconde no jardim haviam acabado. Ficávamos em casa conversando com nossos tios sobre política, etc. E principalmente adorávamos quando nosso tio bebia e entre um pum e outro profetizava sobre o apocalipse. Ai meu Deus! Era melhor brincar no jardim com os gnomos. Carlinhos fez amizade com os meninos da rua de cima e costumava ficar com eles também. Mas sempre que sabíamos da nossa... Carlinhos fez amizade com os meninos da rua de cima e costumava ficar com eles também. Mas sempre que sabíamos da nossa chegada, mas sempre que sabia, eu acho, da nossa chegada, nunca deixou de nos receber com um forte abraço e sorriso. Um dia eu fui passear pelo jardim, como de costume, e era inevitável passar pela árvore e não lembrar. Mas como já estava crescida, havia superado o afastamento com aquele ser tão lindo e gentil. O que eu não superei foi o fato de que a minha mãe, ao procurar por uma caneta no meu quarto para anotar uma informação quando falava ao telefone, pegou a minha caneta que estava dentro da minha agenda. A agenda caiu e a flor ressecada também. Achando que era lixo, ela jogou fora. Óbvio que eu fiz um escândalo, né? Mas enfim, ao passar pela árvore, vi o Carlinhos sentado próximo a ela e ele estava muito triste. Eu perguntei se ele estava bem e ele me respondeu, minha namorada está grávida, vamos ter uma menina. Eu disse que isso era maravilhoso. Dei parabéns a ele e que sabia que ele seria um ótimo pai. Mas ele não se empolgou. Os olhos encheram de lágrimas e ele disse que apesar de terem pessoas como nós, que o acolhemos, também existem pessoas ruins, que o xingavam de retardado, compravam briga com ele, etc. E que ele tinha medo que fizessem o mesmo com a menina por ser filha dele ou que até a própria não fosse gostar do pai. Tipo Forrest Gump. Eu lamentei muito, mas pedi que ele não se preocupasse, que a menina viria a amá-lo com certeza e que gente ruim passaria por nossas vidas, independente de sermos ou não especiais. Ele pareceu um pouco mais aliviado. Chegou a sorrir até. Então, um amigo dele passou pela rua e notando que o Carlinhos estava ali, porque nos ouviu conversando, se aproximou do muro e disse que ele estava indo lá na casa do fulano. Perguntou se o Carlinhos não queria ir também e ele aceitou. O amigo esperou do lado de fora enquanto o Carlinhos ia embora, mas quando ele passou pela árvore, ele parou, virou para mim com um sorriso, apontou para a árvore e perguntou Você se lembra? Eu dei um baita sorriso e falei que sim. E aí ele perguntou Você sonhou com ele novamente? E eu respondi, infelizmente, não, Carlinhos. E você? E ele respondeu, duas vezes só. Depois que você foi embora naquele final de semana que me contou sobre a flor, ele estava triste, mas depois te conto com calma. Ana, acordei com a casa em prantos. Como acordei com a casa? Com a... Não sei. Acordei com a casa em prantos. A minha avó, meus tios e primos, minha mãe, o Rodolfo, e todos choravam muito. Naquela noite, Carlinhos ficou até tarde com os amigos na rua e foi morto por um motorista bêbado, que ao perder o controle do carro, subiu na calçada e passou por cima dele e do grupo de amigos. O único que sobreviveu ficou paralítico. Carlinhos chegou com vida no hospital, mas não resistiu. Aquela foi a última vez que falei com meu amigo e eu nunca soube o que o Kai havia dito a ele. Assim como Carlinhos nunca veio a conhecer a princesa linda que botou no mundo. Ela é loira de olho azul e a cara do pai. Um doce de menina que Rodolfo tomou para cuidar. Ana, para. Um doce de menina que Rodolfo tomou para cuidar, adotando a ex-namorada do Carlinhos como filha também. Minha família a ajuda até hoje. Ela é uma moça muito bonita e educada, que sempre nos foi grata pela ajuda. A filha cresceu, uma menina linda e com um coração ingênuo, igual ao pai. Olha, Ana, não sei até que ponto... Ai, deixa eu continuar lendo direito, né? Ana, não sei até que ponto todas as conversas com o Carlinhos sobre a árvore foram verdades ou sonhos também. Às vezes eu acredito que sim, outras eu me indago porque me lembro de acontecimentos após as conversas, mas se tem uma coisa que tenho certeza é de que, sendo ou não um sonho, eu morro de saudades do meu amigo e ainda fico curiosa em saber o que o Kai disse a ele. Tudo isso que te contei é de longe uma das mais tristes e lindas lembranças que eu tenho. Rezo até hoje pela alma dele. Obrigada, Ana, por ter lido o meu relato e me desculpe se ficou longo ou se a parte sobrenatural não foi tão extensa quanto gostaria. Um grande beijo pra você e pra sua família linda. Muito obrigada pelo relato. Um beijo pra você. Ai, ai, né? Vamos nos recuperar. Eu não duvido, gente, de nada porque tem tantos relatos de avistamento de pessoas pequenas. Não são... Existem os avistamentos dos duendes, dos gnomos, das fadas, que a gente vê, né? As descrições dos duendes, não sei o que lá. Mas tem a descrição do povo pequeno, das pessoas pequenas, que são como pessoas realmente só que pequenininhos, do tamanho de uma barba ou de uma latinha de refrigerante. Sei lá. Eu já contei até aqui alguns relatos. Eu preciso fazer uma coletânea. Já contei todos, mas dá pra fazer uma coletânea, eu acho. Do povo pequeno, que eu acho muito interessante. Um garoto que diz que via esse pessoal andando no muro quando ele morava no sítio, era comum pra ele. Pra ele era normal. Tanto que quando ele foi pra cidade, ele começou a contar pras pessoas, ele já tinha lá seus vinte e tantos anos, foi estudar. Aí ele, num assunto, ele comentou, as pessoas ficaram olhando pra ele, tipo, você tá louco? Aí que ele viu que isso era anormal. Que isso não era comum, que as pessoas não viam esses pequeninos. pequeninos. Porque ele cresceu vendo isso. Então, pra ele era normal. Outra disse que o avô, outro moço, disse que o avô via direto na horta dele de alface. Ele até espantava esses homenzinhos, esse pessoalzinho pequeno aí, com medo de que eles pegassem o alface dele. E era normal, tipo, não, eles estavam sempre por lá. O meu bisavô, ou algum parente dele, eu não sei, conta que os dois estavam passando a cavalo na beira da estrada, no sítio, quando eles viram uma fila de homenzinhos pequenininhos. Eles descreveram como homens pequenininhos. Não descreveram como, sei lá, monstros, pessoas diferentes. Eram homenzinhos, só que eram pequenininhos. andando em fila na beira da estrada. Quando eles viram, eles não conseguiram falar nada um com o outro. Eles só viram aquilo, passaram por aqueles homenzinhos andando em fila ali. E aí, depois que eles chegaram lá na frente, um virou pra cara do outro e, tipo, você viu o que eu vi? Foi, eu vi. Só foi, tipo, não tinha nem o que comentar. E eles contaram depois o que eles viram. Então, tem vários e vários relatos do povo pequeno, das pessoas pequenas e tudo mais. Vivem em outra dimensão? Já viveram pra cá? Quem vê? Quem tem sensibilidade? Quem não tem? Quem é permitido? Não é? Não sei. Mas tem várias histórias desse povo pequeno. Por que não? Não é mesmo? Bom, muito linda e triste a sua história. Mas muito obrigada por enviar pra gente... Você... Quando você está... O que é isso?